Oi, oi! Meu nome é Karina, esse é o Bocarina, e hoje a gente vai fazer mais um vlog. Vou fazer um update aqui que talvez demore, mas que eu vou falar tudo possível pra deixar vocês em dia de tudo, né? Resolvi fazer um vlog então, porque a gente tá nesse momento aí de feriado prolongado. Hoje, na verdade, é dia 14 de novembro, o feriado é amanhã, mas eu tinha umas horas ali no banco de horas do trabalho e eu forçadamente ganhei um day off. Então, meu feriado vai começar hoje. E, na verdade, estou bem animada com isso, porque eu tava precisando de um descanso, e aí amanhã a gente vai ter esse feriado. Então, resolvi começar esse vlog, porque eu acho que vai ter umas coisas bem legais aí pra mostrar pra vocês. O que eu quero fazer, né, então hoje? Primeiro, eu quero fazer minhas unhas. Elas estão pintadas até bem bonitas. É um esmalte que eu gostei, mas eu não sei se eu quero manter ele na minha coleção, talvez eu venda ele. E quero fazer, então, a unha pro feriado, vou fazer hoje. Quero avançar nas minhas leituras. Eu retomei a leitura de The Lost Metal, do Brandon Sanderson, que foi uma leitura que eu pausei aí por um bom tempo, acho que faz um mês mais ou menos, que eu pausei essa leitura, que, enfim, não tava lendo nada, pausei ela. E eu também tô lendo Foundry Side, do Robert Jackson Bennett, que eu estou lendo com os meus amigos. Então, a gente tem uma meta aí diária, preciso ler. E, gente, olha que lindo, eu mostrei esse marcador no último vlog, né, que foi o que o meu marido me deu lá, do Bom Retiro. Lindo e maravilhoso. Então, essas duas leituras aí eu quero avançar. Aí, mais tarde, hoje também, no final do dia, eu vou fazer novos piercings, ou piercing, não decidi ainda. Já faz meses que essa data tá marcada e eu ainda não decidi o que eu vou fazer. Se eu vou fazer um, se eu vou fazer dois, não decidi aonde. Vai ser na orelha, né, isso é certeza, não vou fazer no rosto nem nada. Mas eu ainda não decidi qual direito. Porque, assim, essa é a orelha que eu mais tenho piercing. Eu queria muito fazer um hook, mas essa orelha eu não tenho quase nada. Então, eu queria fazer nessa. E eu pensei, ah, e se eu fizer um nessa e um nessa? Mas eu durmo de lado. Então, fazer nas duas é pedir pra ter desconforto. Então, talvez eu faça só nessa. Mas eu faço um ou faço vários. Enfim, vou decidir lá na hora. Fiquei meses pensando e a decisão vai ser na hora, impulsiva mesmo. Então, vou fazer isso, vou fazer com uma amiga minha. Depois a gente vai voltar aqui pra casa, eu e essa amiga. Vamos encontrar mais um amigo. E a gente vai pedir um sushi, botar as fofocas em dia. Esses dois amigos são os meus melhores amigos. E eu acho que eu já comentei aqui em vlog, mas eu não tenho certeza. A gente combinou aí pra 2024 que a gente ia se encontrar uma vez por mês. E a gente conseguiu fazer isso. A gente tá em novembro e não falhamos nem um mês. Então, foi uma proposta que deu super certo. Que talvez a gente leve aí pra sempre. Ainda nesse fim de semana, né? Nesse fim de semana, feriado. Vamos fazer as marmitas da semana, né? Que é uma coisa que a gente vem fazendo aí já faz mais de um mês. Eu tô em acompanhamento nutricional. Eu estava com uma nutricionista que acabou parando de atender. E eu tive que procurar outra. Tô com ela há uma semana aí. Tenho gostado bastante. Com ela eu percebi que a primeira que eu tinha procurado tinha um certo terror alimentar aí. Tinha umas coisas meio absurdas e que talvez não era tanto reeducação alimentar quanto dieta mesmo restritiva demais. Então, gostei de ter trocado no final. Não troquei porque não tinha gostado da primeira. Mas agora percebi que essa troca foi muito boa. Então, tô bem feliz com como estou agora. E aí, a gente sempre faz as marmitas da semana aí. Então, é uma coisa que vai rolar no fim de semana. Também vamos montar a nossa árvore de Natal. Tô muito feliz. A gente sempre monta bem cedo. É uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de Natal. E na minha casa a gente nunca montava, né? Na minha família nunca montava árvores de Natal. Então, foi uma coisa que logo no meu primeiro Natal aqui, depois de casada, a gente já foi atrás de comprar uma árvore, comprar os enfeitos. E são coisas caras. Então, sim, a gente monta logo no meio de novembro e vai desmontar no meio de janeiro. Pra aproveitar ao máximo. E não só isso, gente. A gente tá no meio de novembro e a gente já tá comprando presentes. Na minha família mesmo, minha mãe, meu pai, minha avó e tal, a gente não troca presentes. Então, é uma coisa entre eu e meu marido. Uma tradiçãozinha ali que a gente fez desde o primeiro ano de casados. Que a gente se compra vários presentinhos. Porque eu gosto muito, assim, dessa época de Natal. Então, eu sempre gostei da árvore cheia de presentes e tal. E de abrir várias coisinhas. Então, é uma coisa que eu conversei com ele e tal. Que eu preferiria ter vários presentinhos pequenos. E várias embalagenzinhas e coisas fofinhas e tal. Do que ter um presente super caro e tal. Não é muito a minha vibe, entendeu? Então, tanto que eu falei pra ele. Meu, eu quero esmalte. Eu quero doce. Eu quero essas coisas. E foi o que a gente fez desde o primeiro ano. O ano passado, como o Eros acabou morrendo muito perto do Natal. A gente nem montou a árvore. Porque eu não tava muito no clima e etc. Mas esse ano, então, a gente vai voltar a fazer isso. E vamos fazer no fim de semana também. Então, vai ser bem legal. E eu acho que é isso. Ah, então também, né? Além do acompanhamento nutricional. Eu também tô com uma assessoria de corrida. Então, eu voltei a fazer corrida agora do jeito certo. Além da musculação e do pilates. Pra também dar um suporte aí. Pra eu não me lesionar. Então, nesse fim de semana. Também vamos ter aí dois treinos de corrida. Que eu ainda tenho na minha planilha. Provavelmente um amanhã, sexta-feira. E um provavelmente domingo. Que aí eu corro no parque. E o Oliver e meu marido vão pro cachorro. Enfim. É isso, gente. E aí eu vou mostrar tudo isso aqui pra vocês. No vlog. Eu espero que eu consiga mostrar tudo isso pra vocês aqui. Que tudo dê certo. Que seja um vlog divertido. É isso. Eu vou mostrando, então. 10h30. Vou fazer o meu lanchinho da manhã. Consegui ler. Dei uma ajeitada no meu pé. Não pindei o pé, mas dei uma ajeitada. Que eu tava com a unha encravada. E resolvi umas burocracias também. Porque, enfim. Não estou livre disso. E agora eu vou comer minha gororobinha da manhã. Tem uma fruta pra comer de manhã. Pra um tchan. Coloquei também gelatina zero. Uma colherzinha de iogurte. Só pra dar um gostinho. E ficou essa gororoba. Mas é gostoso, eu juro. Já foi um copo desse de água. Tem seus 800 e pouco. 887 ml. Eu fico me dividindo. Pra eu bater minha meta de água. São duas dessa. Uma ou duas dessa. Eu tenho que lembrar. Eu contabilizo essa também. Porque quando eu saio de casa. Eu prefiro levar essa. Que é fechadinha da aula. E aí dentro de casa. Eu fico nessa ou na outra. Da Stanley, né? Então. São duas dessa. Fica duas dessa e uma daquela. E vamos bater nessa meta aí. Quando terminar meu lanchinho. Vou ver se eu leio mais um pouco. Eu li. Dois capítulos do Foundryside. Gente, que leitura gostosa. Sério. Tá muito bom esse livro. Eu tô em 100 páginas, eu acho. Ele tem seus 600 e pouco. Mas tá muito legal. Uma fantasia muito diferente. Todo o conceito dessa fantasia. Do estilo de magia. É muito legal. Ele lembra um pouco o Emperor's Soul. Do Brandon Sanderson. E eu tô achando muito legal. Todos os personagens. E principalmente esse estilo de magia. Eu não sei pra onde essa história vai me levar. Mas eu tô tipo assim. Com aquele sentimento de euforia. É de quando uma história é muito, muito foda. E você fica tipo... Sabe? Então, tô curtindo bastante. Mas são capítulos bem longos. Então, acaba demorando um pouco mais pra ler. E é isso. Vou comer aqui minha gororobinha. E depois ler mais um pouquinho. Dois e meia da tarde. Vamos pro segundo. Acho. Quando o dia que é fazer as unhas. E eu vou aproveitar que hoje eu tenho bastante tempo. E nas últimas semanas aí. Eu não tô mais conseguindo fazer a unha. Tanto quanto eu tava fazendo no começo do ano. Que eu tava fazendo três vezes na semana. Agora eu tô fazendo uma e olha lá. Então, eu não tô mais fazendo tantos passos quando eu gostaria, né? Então, eu tirei os esmaltes. E eu geralmente passo um olhinho. Eu usei esse aqui da Olho e Unhas, né? Pra proteger as unhas. Tirei o esmalte com o removedor sem acetona. Eu preciso, inclusive, gente. Ir numa perfumaria. Porque eu tô precisando de base. Tô precisando de removedor. Esse aqui é o meu último removedor e acabou. Então, removi. Aí, hidratei novamente com o olhinho. E vou aproveitar que eu tô aqui com o tempo. E vou fazer esse... Esse sais, escaldamãos, que eu chamo. Tô com o potinho aqui de água. Quente, morna. E vou pôr esse aqui. Hum? E ficar com a mão um pouquinho de molho. Assistindo uns videozinhos. E aí, vou pintar minhas unhas. Eu vou usar três esmaltinhos. São de uma marca chamada M&N. Que, se eu não me engano, são três marcas. Vanessa Molina. Phoenix. E mais alguma, eu acho. Ou é só Vanessa Molina e Phoenix. Não tenho certeza. Que eu acho que a Dana da Phoenix é a Kelly. Alguma coisa assim. Acho que são essas duas marcas. Talvez três. Eu volto aqui pra reiterar se forem mais. Porque eu realmente não lembro. Ainda sou meio perdida nessa coisa de marcas. Mas é uma junção de mais marcas, né? Inclusive, eu comprei esses esmaltes como projetos da marca Phoenix. Mas veio com a embalagem M&N. Então, não entendi muito bem. Mas esse aqui, azulzinho, ele se chama The Watery e faz parte da Magic Cards Collection. Que é uma coleção de Sakura Cardcaptor. Inclusive, eu tô com um moletomzinho de Sakura aqui. E é uma coleção, assim, regular, normal da marca. E esses dois são um duo de HHC. Que são aqueles projetos de esmalte artesanal. Também de Sakura. Porque a Phoenix tá fazendo o HHC dela baseado em Sakura. Então, é esse duo pra usar junto, né? Esse aqui que é um rosa com brilho azulado. E se chama The Bubbles. São todos inspirados em cartas também. E esse aqui, gente, também se chama The Watery. E eu achei ele até parecido com o da Watch, que eu usei recentemente. Mas ele tem um roxo aqui nas laterais. O que eu tô pensando em fazer? Usar esse duo aqui na maioria das unhas. E usar esse e esse no anelar, pelo menos, pra dar uma diferenciada. Porque eu acho que esses aqui também ficariam bem bonitos juntos. E volto pra mostrar pra vocês como ficou. Olha, gente, como ficou. Ficou bem brilhante. Ó. Essas aqui, né? Essas são como os esmaltes foram pensados pra ser usado, né? Que é aquela base rosa. Passa no avião. Então, a base rosa com esse mais focadinho por cima. E esse aqui é o que eu inventei, né? De passar os dois The Watery juntos. Mas eu acho que eu gostei mais desse. Eu acho que esse aqui ficou até mais chamativo. Não sei o que vocês acharam. Olha como brilha esse. Mas eu achei que ficou bem bonito, sim. Deu um destaque esse aqui, né? Mas esse aqui destacou mais os flocos, né? Sei lá. Olha que lindo. Enfim, gente. Já são quatro horas. Então, eu vou me arrumar pra já já sair. Oi, gente. Bom dia. Tô aqui. Já acordei, obviamente. Já passei hidratante no rosto. São 5h40 da manhã do sábado. Passando protetor. Vou dar uma arrumada no cabelo. Tô lá no café da manhã. E vou correr. Eu não filmei tão extensamente as coisas. Um, porque lá no piercing a gente não pode filmar na parte da perfuração. Então, eu filmei só enquanto eu tava lá com a pomadinha anestésica. E depois que já tava pronto. E aqui no sushi, né? Quando meus amigos já estavam aqui em casa. A gente tava conversando. Eu esqueci. Então, eu só filmei ali no final. A gente já tinha até comido. E demorou muito, muito, muito pra chegar. Eu até exagerei um pouco. Eu não queria ter comido tanto. A gente chegou em casa. E minha amiga. Umas 19h40. E aí a gente pediu sushi. E ele foi chegar. Acho que em 9h20. Então, assim. Tipo, chegou muito, muito tarde. Eu já tava com muita fome. Porque a última vez que eu tinha comido. Era tipo 3h40 da tarde. Então, acabou pesando um pouquinho. Mas, enfim. Esses são os piercings. Eu acabei trocando esse aqui de dentro. Quando eu cheguei em casa. Vocês viram ontem que tava com aquela abelinha. Que eu gosto bastante. A gente até combina com a borboleta. Mas, como tá tudo muito brilhante agora. Aí eu resolvi colocar esse aqui. Depois eu vou comprar algum diferente. Um, sei lá. Maior aqui. Pra ficar mais brilhantinho. Resolvi fazer esses, então. Que são os australianos. Que são esses três. Tá inchado a minha orelha. Os australianos. E esse aqui que se chama flat. Vou dar um close aqui pra vocês. Ela tá toda oleosa. Porque eu tô passando o produtinho, né? Mas, enfim. Então, essa borboletinha. Que é a coisa mais linda do mundo. Eu tô apaixonada nela. Ela é meio furta-cor. Sei lá. E os australianos. E eles têm uma haste bem grande. Pra permitir o tamanho ali de inchar, né? Então, daqui a 30 dias eu volto. Pra diminuir o tamanho da haste. Se tudo tiver corrido bem. E fazer mais uma sessão de laser terapia. Eu até comentei com meu marido. Que eu tenho aqui. Aquele aplicador de máscara da Fóreo. Que tem laser. E eu acho que eu vou ficar fazendo umas sessõezinhas aí. Provavelmente não é a mesma potência de laser. Mas eu vou ficar fazendo em casa. Então, agora eu vou limpar com clorexidina. Elas passaram alguns cuidados. Limpar com um xampuzinho de bebê de camomila. Quando eu estiver no banho. Nos outros momentos, né? Fazer exercício. Acordar e tal. Limpar com clorexidina. Fazer compressinha de soro fisiológico. E também aplicar um óleo. Elas passaram um outro nome. Uma outra marca. Mas era muito, muito cara. Então, eu peguei um que é similar. Que tem vitamina A, E e óleo de girassol. E alguns ácidos graxos. Eu peguei esse Moffderm. Mas elas passaram um que era desidinha. Alguma coisa assim. Por isso que ela tá oleosa. Enfim. Vou limpar. Vou me arrumar pra correr. Tomar meu cafezinho da manhã. Pronto. Agora, na verdade, falta passar o óleo na orelha. Mas arrumei aqui. Por enquanto, eu tô usando essa pomada. Que é a que meu marido tem. Mas eu quero achar outra. Porque eu não achei que ela segura muito, não. Ela fala que ela tem fixação forte. Mas eu não achei que ela segura muita coisa, não. Então, eu quero comprar alguma outra coisa. Algum gel. Não sei. E aí, pra proteger o cabelo de suor. Eu vou com ele todo melecado. Às vezes eu passo muito óleo. E às vezes eu faço uma mistureba. Eu passo essa proteína da Lola. Que eu gosto bastante pra ir treinar. E ela é muito cheirosa. Tanto pra ir pra academia. Pra fazer musculação, etc. Quanto pra correr. Eu gosto bastante. Ela é carioca. Ela é uma que eu coloquei aqui. Que ela é de reconstrução. Mas eu gosto bastante dela. Muito, muito cheirosa. E dura bastante. Então, eu gosto de passar bastante no cabelo. Às vezes eu passo essa aqui. Que é da Belly. A abacate nutritivo. Essa já é bem baratinha. Também funciona muito bem. Também é muito cheirosa. E às vezes, como hoje. Eu faço uma mistureba das duas. Então, é isso. Terminando de passar o cafezinho. Proquei o pôr assim aqui. Do nariz. Acabou o meu cafezinho. Tô amando esse aqui, gente. Essa marca. Bagio. Bagio. Não sei como fala. Truquei meu colar também. E... Meu, muito gostoso. Mato uma vontadinha de doce. Esse aqui é de chocolate trufado. Mas eu experimentei o de caramelo também. Muito bom. E eu tenho outro que no armário. Pra experimentar depois desse. Então... O último que eu vou passar aqui é esse. E eu guardo ele numa lata. Essa lata aqui é linda. É uma lata de chá. Da Baselur. Pra dizer a verdade. Eu odiei esse chá. Achei ele de baixa qualidade. Pra dizer a verdade. Não gostei. Mas a lata é lindíssima. Todas as latas dessa marca são muito, muito bonitas. Eu tenho outra que é em formato de livro. Muito, muito bonita. Mas... O chá eu não gostei. Um vinho e uma banana. Uma torredinha com banana e canela que eu coloco no airfryer. E o café. Essa é a xícara de hoje. No unicórnio. Vou comer. Dá um tempinho. E... Queria ter saído um pouquinho mais cedo. Mas tudo bem. São seis e meia. Então acho que eu vou esperar dar umas sete. Nossa. Tô fazendo desaquecimento. Dois minutinhos de caminhada. Provavelmente é o tempo de eu chegar no meu carro. Morta. Eu quebrei muito. Eu acho que é porque eu fui dormir muito tarde. E comi sushi ontem. Muito. Pesou. Não conseguia respirar direito. Eu acho que é por isso. Nossa. Me arranhei legal aqui. Enfim. Eu acho que pesou muito. Porque... Eu não tava conseguindo recuperar o fôlego. Então eu vou conversar com a minha assessora de corrida. Pra ver se pode ser isso. Porque eu não tenho muita noção das coisas. Mas enfim. Vou voltar pra casa. Que a gente ainda tem que fazer feira. É isso. São três e quatro. Já fizemos feira. Almocei. Aí a gente foi numa vila aqui perto de casa. Da minha sogra buscar as coisas de Natal que a gente deixou na casa dela. Voltamos pra casa. Aí sim, na verdade, eu almocei. E montamos a nossa árvore de Natal. Filmei um pouquinho. Ficou assim. Ai, que lindinha. Com alguns dos enfeitinhos. Tem até um controlinho aqui. E já colocamos alguns dos presentinhos que a gente já comprou, né? Então... Já tá tudo certinho. Esse é o papel de presente que a gente tá usando. A gente tá bem bonitinho. Que mais? Comprei algumas coisas, então, que eu vou mostrar pra vocês. A gente ia fazer a marmita hoje ainda. Mas... Ai, demorou muitas coisas. A gente acabou resolvendo muitas outras coisas. Então, vamos fazer as marmitas amanhã mesmo. Ainda tem comida. Também... Como eu falei. Fizemos a feira, então. Geladeira abastecida com as frutas. Lavadas também. Vamos deixar pra amanhã. Comprei... Potinho pra pôr gelatina. Então, eu comprei dois. Desse aqui. Ai, não lembro o nome. Alguma coisa com M. O nome da marca. E comprei esse aqui pra fazer meus legumes e vegetais. Não me lembro direito. Eu sempre confundo qual é qual. Mas, de um jeito que meu pai falou, em conserva. Então, pra colocar aqui, por exemplo, cenoura, couve-flor, pepino. Vou tentar colocar abobrinha também. Aí, colocar água fervente. Colocar sal, vinagre. E aí, ele coloca óleo. Mas eu não vou pôr. E aí, deixar aqui. Ele vai ficar al dente. E vai ficar nessa meio conserva. E aí, eu vou tentar fazer pra gente consumir, então, nessa forma mais agridoce, mais picles, né? Então, vamos ver se vai dar certo. Comprei esse vidro aqui pra isso. Porque, com esse novo acompanhamento nutricional, eu não preciso necessariamente comer uma certa quantidade de verduras e legumes e vegetais. Só preciso consumir. E a gente demora muito tempo fazendo isso, cozinhando essas coisas no dia que a gente vai fazer marmita. Então, quanto mais prático for, melhor. E eu adoro coisa agridosa. Então, se for assim, melhor ainda. As coisas que eu comprei, então. Ai, gente, olha aqui também. A gente colocou essas meias que minha sogra fez. A do meu marido. Que tem uma, ó. Do Oliver e a minha. Pra gente colocar uns negócios aí ao longo do mês também. Então, as coisas que eu comprei também pra repor, né? Sabonete líquido, algodão. São as minhas que eu precisava repor. Como eu comentei, é... Removedor sem acetona. Já aproveitei e comprei dois. Shampoo. Tenho usado esse aqui. Eu gostei. É... Da marca Flores e Vegetais. Tipo, avulso, mas eu achei que limpa bem. É de detox. De gengibre. Chá verde de gengibre. Tô gostando dele. Com ele, eu tô intercalando um da L'Oreal. Tipo... Comprei também esse Gota Milagrosa. Eu comprei um pra dar pra minha tia-avó. Vou ver se minha avó tá precisando também que ela usa. Se ela não tiver, eu fico aqui em casa. Porque ele é muito bom esse produto. Pra pé ressecado. Sério. Se eu uso umas duas vezes, o pé já tá outro. Não precisa lixar. Tá nem dando. Eu vou fazer uma compra assim, né? E comprei uma gelatina, gente. Eu tava olhando umas gelatinas da Salon Line. Aí a moça, ela falou pra mim que as gelatinas da Salon Line tem muito álcool. E que deixava esbranquiçada. E eu não tinha certeza se era verdade ou não. Ela me indicou outra. Que o preço tava, tipo, bem parecido. Então eu acabei levando. Que é da Trisco. Não conheço. Se chama Mais Que Onda. Também é uma gelatina. Ela falou que também ajuda a fixar penteado e tal. E é pra cabelo cacheado, né? Pra ajudar a fixar os cachos e tal. Mas eu vi que as pessoas também usam pra isso. Pra penteados, assim, de corrida. Gente, olha quanto cabelo branco eu tenho. Preciso pintar meu cabelo. Mas enfim. Então eu comprei isso. E comprei essa escovinha também pra ajudar a dar uma ajeitada. E por fim, eu achei os esmaltes que mudam de cor da Impala. Os térmicos. Vamos ver. Eu tava falando com uma amiga minha que eu tô incrédula. Que esses esmaltes não tem nenhuma indicação de deixar na geladeira. Como os esmaltes artesanais. Porque esmalte térmico acaba morrendo no calor. E aqui não fala nada, né? Eu vou dar uma olhada melhor aqui na embalagem. Depois se realmente não tem nada falando sobre. Mas enfim. E aí eu comprei três. Essas foram as únicas que eu gostei, assim, né? Que é essa realista e fanfiqueira. Que tem cor de bala. Ela tem essa corzinha rosinha bem... Corzinha de bala de iogurte, sei lá. E aí ela fica amarelinha. Aí eu comprei a glamurosa e basiquinha. Que também é esse meio marronzinho. E fica um rosinha queimado. Também achei que tem cor de bala. E a última que é um nudezinho. Rosinha bem clarinho. Quase branquinho para o lado. E fica esse rosa. Todos eles tomam a sua cor fria. E esse se chama tímida e biscoiteira. Então foram as únicas cores, assim, que eu gostei mais ali olhando. Tinha um que era roxo e rosa bem forte. Mas enfim. Não quis testar. Vou testar. Vou dar uma olhada aqui atrás. E realmente não tem que deixar na geladeira. Porque eu tô... Tipo, como assim? E tô achando que eu vou fazer a unha de novo, né? Porque agora eu me animei. Agora, então, eu vou descansar. Porque meu relógio me disse que eu estou 100% exausta. Depois do exercício. Apesar de eu ter falado pra vocês que eu quebrei, né? Que eu me senti bem mal. Eu acho que foi por conta da comida mesmo de ontem. Eu tô me sentindo bem agora. Tô bem cansada. Minhas pernas tão doloridas e tal. Mas eu tô me sentindo bem. Não tô com dor de cabeça. Não tô com vontade de vomitar nem nada do tipo. Tô tentando me hidratar, me alimentar normalmente. Vou descansar, ficar na cama e ler. Porque eu não li nada hoje ainda. Vou ler Foundryside. Ontem eu só li Foundryside. Eu não peguei em The Lost Metal. Provavelmente hoje vai acontecer a mesma coisa. E é isso. Aí talvez eu volte só amanhã. Já fazendo as marmitas. Não sei. Mas os planos estão correndo muito bem. Eu sinto que o tempo tá passando muito rápido. Já foram dois dias aí desse feriado. Basicamente já tá no final do dia de hoje. A gente não parou. Desde que eu acordei. Mas... Tá sendo produtivo, né? Então... Vambora. Meu marido jogando. Estou... Lendo Foundryside. Tirei um cochilinho. Não vou negar. Mas foi um cochilo tipo, sei lá, de 20 minutos. São 5h25. Tô comendo uma gelatina. É isso. Só vem mostrar o fim de tarde. É... Que vai ter uma vontade muito forte de doce. E aí eu tô matando com... Uma gelatininha. E lendo. E gente... Esse livro tá muito incrível. Foundryside. O sistema de magia que eu acho que eu já falei pra vocês nesse vlog. Tá muito legal. Mas os capítulos... Gente... Capítulos de 20, 30 páginas. Assim... Vamos melhorar aí, senhor Robert Jackson. Prefiro capítulos menores. Parece que eu tô lendo mais. Mas beleza. E outra coisa. Tô falhando muito na minha meta de água. Essa aqui ainda é... Esse ainda é o meu primeiro copo do dia. Acabei. Mas ainda é o meu primeiro do dia. E já são 5h25. Então hoje com certeza eu vou falhar. Tá jogando zaldinha. Enfim... É isso. Meio dia 32. O que que tá? É isso. Nucinha sendo terminada. Sim. Marmitinhas feitas. Vou mostrar. Marmitinhas da semana. Frutas. É... Sei lá. Com queijo. Mais frutas. Verduras. Legumes. Tudo. Inclusive quero pegar minha gelatina. Fizemos as marmitinhas então. Pra semana. Fiz aquele pote lá de legumes que eu falei. Que é tipo um picles, né? É... Que é tipo um picles. Não sei se deu muito certo. Não sei o que que eu talvez tenha feito de errado. Porque ele não ficou muito cozido não. Como meu pai falou que o dele ficou. Mas enfim. Vamos ver. Ontem eu li a meta de Foundryside. Que foram dois capítulos. E eu li um capítulo de The Lost Metal. Só assim... É... Retomei a leitura, né? Então hoje eu quero também ler mais um pouco de The Lost Metal. E ler a meta de Foundryside. Que são mais dois capítulos. É... A gente vai também tentar assistir... Deadpool e Wolverine. Que a gente não viu ainda. E acho que chegou no streaming. Ah, de manhã eu até filmei um pouquinho. Eu fiz uma aulinha de yoga ali do YouTube. Com professora gringa. Porque acordei querendo me movimentar, assim. Tava precisando dar uma alongada, sabe? E... Hoje é sábado. O lugar onde eu faço pilates. Musculação nem tá aberto. E eu não ia fazer um treino de corrida hoje, né? Eu fiz um ontem. Então eu fiz essa aulinha. Só pra dar uma acordada, assim. Amanhã eu tenho meu outro treino de corrida. Pra fechar a semana. Tô me sentindo bem. Não senti nada demais, assim. Tem dias que eu treino. E por algum motivo eu fico com dor de cabeça. Ainda não consegui descobrir exatamente o que é. Se é falta de hidratação e tal. Não senti. Não tô com dor na perna também. Que teve um treino aí. Que eu tive uma dor na canela ali. Não tive. Tô bem. E hoje eu não sei. Eu tava pensando se eu vou no shopping. Se eu me animo pra dar uma olhadinha em lookinho de academia. Eu gosto bastante das roupinhas da C&A. Eu comprei ali shortinho, camiseta de lá. E eu gostei. Porque eu não tenho muita roupa de academia. Eu tenho exatas duas calças e dois shorts. E... Quatro camisetinhas. E só. E... Assim... A calça. Eu não gosto tanto. Do material. Eu comprei no Mercado Livre ali quando eu comecei. E principalmente pra correr não gosto tanto porque ela não tem bolso. Eu gosto bastante que tenha bolso porque eu não preciso levar nada. E aí tem momentos, por exemplo, agora sábado. Que tudo que eu tenho tá lavando. Então tô sem nada pra amanhã. Se não secar. E o tempo hoje tá bem frio. Não sei se vai secar. E aí não sei. Se eu me animar talvez eu vá lá. Não tenho certeza. Eu também tô com um carrinho online na Kaizan pra fechar. Que eu vi muita gente falando bem. Mas eu ainda não me decidi se eu vou comprar ou não. Porque eu tô meio incerta sobre o tamanho e tal. É isso. Vou fazer a unha também. Minha unha já tá até descascando, ó. Essa e essa. Eu também mexi com produto de limpeza e coisa do tipo sem luva. Então... Dei mole. E eu vou fazer com um dos térmicos da Impala. Não decidi qual ainda. Mas vai ser um térmico. E aí vou fazer isso hoje. E acho que é isso de update pra vocês, né. Todas as coisas que eu vinha me propondo... Propondo. Todas as coisas que eu vinha me propondo a fazer pra esse fim de semana feriado aí. Estou conseguindo fazer, né. A marmita. Uma das mais importantes. Então... Vou ver. Se eu vou sair. Eu mostro pra vocês. Piercing também devidamente limpinho e tratado. Ainda tá bem vermelho e inchadinho. Filmando aí pra vocês se eu resolver sair. Ou enfim, ver o filme. E o que mais for do mais, se nada de novo acontecer, vai ser a filmagem ali na corrida de amanhã. E amanhã também vou almoçar com os meus pais. É isso. Bom dia, gente. Já me arrumando aqui. Mas é toda limpa pra passar mais. 5,49. Vou botar aqui bonitinho. Acordei. Escolhi os dentes lá no meu rosto. Já botei meu topinho. Vou ficar pronta já pra corrida. Por enquanto, aqui no cabelo, eu apliquei só o meu cérebro. O meu cérebro que eu uso no dia a dia. Dia de corrida eu passo mais. E vou passar também a proteína da Lola. Depois. Antes eu passava e depois prendi o cabelo. Mas aí fica muito difícil de prender. E passei pra testar hoje também. A gelatina que eu falei pra vocês que eu comprei. Dessa marca Trisco. Custou acho que 25 reais. Tem 234. Não. 300 gramas. É que tá escrito 234 ABC. Acho que é curvatura de cachos, né? Olhando assim, já parece que ela fixou bem. Porque a pomada já estaria soltando. Então, passei aqui uma boa quantidade. Fui prendendo no rabo de cavalo. E passando essa escovinha aqui pra deixar bem fixado. E também prendi com duas chuquinhas. Porque geralmente eu não tenho muito cabelo, gente. Mas conforme eu vou correndo, o rabo de cavalo vai baixando. Dessa vez eu prendi... Dessa e da última vez que eu corri, eu prendi com dois rabos de cavalo. Duas chuquinhas. Pra ver se adianta, sabe? Bem ajeitadinho. Não tá duro, sabe? Mas parece bem ajeitado. Então, ontem falhei um pouco na meta de ler. Eu mostrei pra vocês que a gente viu Deadpool, né? Gostei do filme. Ele é bem, assim, realmente fã-service, né? Mas é divertido. Então, a gente já assistiu o filme. Eu fiz minha unha. E depois que eu fui ver de ler e tal. Eu não terminei de ler nem a meta de Foundryside. Vai ficar pra hoje. Então, hoje eu teria que ler três capítulos. E não li nada de Deloge Metal também. Fiz as unhas. Estão aqui, ó. Vou até dar uma olhadinha aqui pra vocês verem. Então, o térmico da Impala. Ah, mesmo assim ficou degradê. Eu gostei. Pelo preço, é muito bom, né? Porque eu fui seis reais. Então, ele é bem acessível comparando principalmente com esmaltes artesanais. Muito acessível. Mas eu não achei que ele funciona tão bem quanto um artesanal. Artesanal, claro, né? Artesanal mais caro. Provavelmente matérias-primas melhores. Por poder pegar matérias-primas menores já. Que não vai ser feito pra massa e etc. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo... Geralmente, parece que quando eu coloco a mão na água gelada, por exemplo... Porque agora eu só encostei e tirei e ele já voltou. Mas tem vezes que eu coloco a mão na água gelada. Minha mão já esquentou e ele continua gelado, sabe? Tipo, parece que a cor não é tão fiel à temperatura do corpo. Demora um pouco pra ela pegar realmente a temperatura do seu corpo. Mas, é o que eu falei. Dá pro gasto. E eu não gostei muito da cobertura também. Usei três coberturas. Ainda assim, achei que ficou bem falhadinho. Mas eu não gosto muito dessas notas da Impala, no geral. Então, tem isso. Tá cedo ainda. A gente vai sair de casa umas oito e meia só. Dessa vez eu vou correr no parque que tem um cachorro-drom perto. Que foi o que a gente fez semana passada. Então, enquanto eu faço minha corridinha, meu marido leva o Oliver lá no cachorro-drom. Depois a gente volta pra casa, toma banho e vai almoçar lá nos meus pais. E acho que é isso. Foi isso que rolou ontem, basicamente. E o piercing com esse aqui, que é... Tem conchinhas. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tem conchinhas, tem uns brilhinhos. Coisinhas de praia. Esse é o cafezinho da vez. Falei que acabou aquele da Pagio. Então, é esse aqui. Mantissa Café Moca Chocolate. Bem gostoso. Também é docinho. Esse aqui, eu comprei, se eu não me engano, lá na 89 Station da Liberdade. Ele vende em outros lugares. Mas, se eu não me engano, é esse aqui que eles usam lá. Então, eles vendem lá também. Ele é bem gostoso. Tem outros tipos. Mas, eu gosto desse aqui. Que é docinha. Já dei uma mordidinha. Mas, tá aqui um cafezinho da manhã que eu gosto de fazer. Antes de corrida. Pãozinho. Aí, tem uma geleia. E uma fatia de queijo. E cafezinho preto. Normal. E água, né? Muita água. E aí, estamos voltando pra casa. Acabei nem filmando lá, né? Agora que eu percebi. Mas, estamos cansados. Eu e o Oliver. Ele não. Eu não. Não fez nada. Mas, olha a situação. Porém, ó. Funcionou a geleia. E meu cabelo não tá duro. Ele tá, na verdade, bem macio. Funcionou muito bem. Olha a situação dele. Eu esqueci, realmente, de filmar. Porque, tinha um problema com o GPS também. Demorei muito tempo pra conseguir pegar o GPS do relógio. Aí, opa. A música tocando no fundo. Vai dar ban no meu vídeo. Aí, enfim. Esqueci de filmar lá. Eu acho que se eu filmei alguma coisa, foi com a câmera virada do lado errado. Mas, deu certo. Fiz o treininho certinho. Inclusive, foi melhor do que o da outra vez. Que eu fiz na sexta. Acho que foi na sexta. Foi o primeiro que eu consegui correr todos os trechos que era pra eu correr. Inteiros. Então, funcionou muito bem. São 10h27. E estamos voltando pra casa. Fechou. Né, bebê? Tá cansado? Ele ficou o tempo todo que eu tava fazendo o treino. Que foram, o quê? Uns 50 minutos por aí. Lá no cachorro do rosto, brincando. Bom, gente. Já fiz aqui a parte de cuidados com uns piercings. Tá brilhando aqui na luz. Meu rosto tá um pouco menos vermelhinho, né? Mas, assim, gente. Tava doendo no carro, assim. Conforme eu mexia. Até ainda tá um pouquinho aqui na bochecha. Doendo por conta da rosácea. Então, é... Lavei o rosto, tudo. E, por enquanto, a única coisa que eu passei foi esse calming cream aqui da Creamy. Que eu gosto bastante pra esses momentos que a rosácea tá atacada. Que eu tô muito vermelha. Porque ele realmente dá uma acalmada na pele. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar esse aplicadorzinho de máscara da Forio que eu tenho. Que é o UFO, que eu sempre falo pra vocês. Deixar ele geladinho pra dar uma acalmada na pele. E aplicar junto com essa emulsion. 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 Nossa, não tô sabendo falar hoje. Nossa. Emulsão da Etude House. É o Moistful Collagen. Vou aplicar na pele. E vou fazer a luz vermelha. Que é boa pra ser anti-inflamatória e tal. E aí, vou fazer um pouco no rosto. E depois, vou fazer um pouquinho na orelha também, né? Que é bom pra isso. Então, vou fazer ela com a temperatura mais geladinha. Porque aí, já dá uma aliviada aqui no meu rosto. E aí, tô esperando o meu marido tomar banho. E a gente já vai, então, almoçar. Com os meus pais. São 11h35. Então, já tá quase na hora da gente ir. Provavelmente, só parar na padaria pra comprar algum docinho pra gente levar. E partiu. Meu lookinho básico. Coloquei um shortinho. E essa camisetinha roxinha. Que eu acho ela bem bonitinha. Mas eu uso pouco. Porque, sei lá. Meio camponesa, floridinha e tal. E é isso, basicamente. Minha unha. Essa aqui. Já tá descascando. Vocês acreditam? Dá pra ver aqui, ó. Mas só essas duas, porque elas estão descamando. Então, é normal que a unha fraca, como essas duas minhas, estão, descamem mais fácil. E olha aí, gente. Minha mão tá sempre com efeito degradê. É isso. Oi, gente. Já é segunda-feira. São 7h23. Eu tô pra entrar no trabalho. E eu esqueci de vir finalizar o vlog ontem. Então, eu vou finalizar hoje. Ontem, eu acabei não conseguindo ler. Fiquei ali no churrasco, na casa dos meus pais, até final da tarde. Aí, voltei pra casa. A gente deu uma organizada nas coisas aqui em casa. Passou roupa. E não li também. Falei isso, agujá, né? Eu não sei, eu tô meio avoada já. Um monte de coisa pra fazer nessa segunda. Mas, enfim. Não li, não fiz nada ontem. Fiquei só relaxando, organizando as coisas pra hoje. Preparando pra semana. Porque a gente vai ter uma semana aí de quatro dias. Porque quarta-feira é feriado também. E ainda assim, vai ser pura correria essa semana. Semana que vem, também, eu tenho uma viagem a trabalho. Então, eu tô tentando organizar o máximo de coisas que eu conseguir pra essa semana. Pra que semana que vem fique mais tranquilo. E, assim, eu tentei descansar e aproveitar o máximo que eu pude. Esses últimos quatro dias aí de feriado que eu gravei pra vocês. Porque agora vai ser caótico. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se gostou, não se esqueça de deixar o joinha aqui embaixo pra ajudar na divulgação desse vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.